Bem-vindos ao vídeo e vamos reagir a alguns trailers de dramas futuros, trailers que saíram recentemente de alguns dramas que estão vindo por aí em breve ou não tão breve assim, a gente nunca tem certeza das datas, mas vamos dar uma olhadinha no que eles têm de novidade para oferecer. O primeiro trailer que a gente vai ver é a do Ascente Love Poetry, com o Shukai, lindíssimo, poesia de amor milenar e também com a atriz Donggyu. Vou comentar aqui que eu já gostei do cenário, bem bonito né, nossa, deu uma parece linda, gostei. . . . . . . . . . E aí Eu vou comentar que eu adoro drama assim Com poderes e fantasia Acho que são os meus favoritos Já gostei e vou assistir com certeza Já gosto do ator Já ia pedir pra eu ver Ainda nesse estilo assim Tá me lembrando um pouco Aqueles dramas que a gente chama né Os clássicos Eternals, Ashes of Love Realmente eu gostei bastante Do que eu tô vendo até aqui Lembrou total a Xanji agora hein Essa espada E a deusa da guerra Nossa que lindo O visual tá Tá muito bom Eu nunca vi um visual assim Tão faz tempo Impressionante assim Temo de fantasia, cenário, vocais Nossa Muito bonito O próximo trailer que a gente vai acompanhar É do Fengiki Lu Yang Vamos dar uma olhadinha Meu Deus do céu Eu amo esse ator Amo Faz tempo que eu não vejo ele Eu amo aquele filme Gato Demônio Ele também fez Imperial Doctor Ele fez Tribos Impérios Que eu também adoro Embora seja um drama Que não tem final né Tenha nenhum problema Por não ter final Mas eu amo Esse ator Faz tempo que eu não vi Alguma coisa com ele E bom que tá de volta Coisa meio sinista E bom que tá de volta Nossa O visual é impressionante Eu tenho uns dramas agora Que tão saindo assim Parece um filme Se não é um filme não gente Não Produção caprichada Gostei muito da coloração do drama Com uma coisa mais obscura Mais sinistra Porque geralmente a gente vê em filmes Lembra aquela coloração de Piratas do Caribe Vamos continuar aqui O Ibo é de volta também Muito bom Mais um drama pra lista Meu Deus Oh my God Oh my God Oh honey A lista fica cada vez maior Não vai terminar nunca De assistir os dramas todos Que eu quero Assim não dá Assim não pode Você tira um da lista E coloca mais 10 Fica difícil terminar E o último trailer É do drama The Gold Airpin Seria aquele grampo de cabelo dourado Que chamam de Airpin Então vamos ver O trailer Adoro ela O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tem que ter sido um filme Não há um problema. Especialmente naquele momento. Eu soube de minha vida. É uma vez que eu soubesse o seu espírito. Eu tenho certeza que todos vocês estão vendo. Eu soubesse que eu não soubesse muito. Seja que eu morro com uma espécie. Então, esse jogo vai ser um jogo de 4. O objetivo definitivamente vai ser meu. O que eu quero é que não é a minha mãe, o que eu quero é que eu quero é que eu moro com ele. Muito bom. E o que eu quero é que eu não conheço, eu acho. Eu gostei também. Nossa, três estrelas assim, impactantes. Nossa, um melhor que o outro. Tem estrelas que te deixam com vontade de assistir mesmo, de saber sobre o que é história, saber como que vai ser o drama. O drama vai ser tão bonito assim o tempo todo. Me lembrou um pouco quando eu vi o trailer de Três dos Impérios, que também era aquele trailer impressionante em termos visuais, bonito. O drama também foi todo muito bonito, ninguém pode falar do visual do drama. Realmente empolgada para essas futuras estrelas, bem futuras talvez, ou não tão futuras. Vamos ver como que vai vir ao ar aí esses dramas. Mas gostei dos trailers. Então é isso, futuros dramas promissores aí para nossa listinha. Aham, sei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, beijinho e tchau. Tchau.